Fala galera do DC Games! Maravilha! Olha, eu vou comprar tudão! Eu tenho muitas moedas ali, 515 mil moedas, 515.536, mas antes de eu comprar, vai lá e dá o like, dá logo o like pra dar essa moral, vai no like agora meu garoto, vamos comprar tudão, vamos comprar tudão aqui nesse vídeo, é aqui em personalizar e a gente vai em... não, não é aqui animal, é aqui ó, catalogou e a gente tem coisas pra comprar, coisas que são compráveis com o dinheirinho que a gente tem ali. Vamos lá, começando com jogabilidade, tem bolas, bolas e bolas e bolas, vamos comprar tudo que puder. Comemoração Muevolo, não, isso aqui eu não vou comprar não, musculação, isso aqui eu vou comprar, vamos resgatar esse item, transação em andamento, avançar, parabéns, eu adquiri isso aí, passarinho boiola, vamos comprar também o passarinho boiola, avançar, esse conjunto de bolas aqui, da Adidas, é a bola Glinder, vamos comprar também meu irmão, tem dinheiro, vamos sair comprando, vamos sair comprando tudão, comemoração agora, aqui e agora, Cristiano Ronaldo usa muito né, esse tipo de comemoração, vamos comprar isso também, avança essa comemoração, flexões, tem muito dinheiro mano, a gente tá com muito dinheiro ali, a gente quase não usa isso aqui, então tem dinheiro a balde ó, tem 513 ainda mil, essa comemoração não vou comprar, vou comprar o velhinho, vou comprar a comemoração velhinho, eu nem uso muito comemoração, mas estou comprando, comemoração verme não, vou comprar comemoração verme não, o urso também não vou, Voit Liga México, o que que é isso, não tem nada aqui pô, vou comprar mesmo sem saber o que que é, vamos comprar, compra isso aí, vou comprar tudão, comemoração mordida na mão, não vou morder a mão né, agora que é legal, a gente compra os uniformes, conjunto de uniformes históricos do Manchester City, compra, compra, comprar os uniformes históricos do Paris Saint-Germain, compra, uniforme histórico do Juventus, claro, vou comprar também o uniforme histórico do Juventus, Atlético de Madrid, e Bayern de Munique, vamos comprar também, resgata esse item aí, vão gastar nosso dinheiro, tem muito dinheiro ali, o dinheiro do jogo, tá galera, não é dinheiro de verdade não, histórico do Bayern de Munique, apesar de achar feio esse uniforme aí, mas é bom ter tudo no jogo né, uniforme histórico do Chelsea, também vamos resgatar esse item, o que mais que tem aqui, Adidas All-Star Team, FIFA 18 apresenta o Adidas All-Star Team, depois do regate ele ficará disponível, imitadamente para uso em partidas de jogo rápido e torneios, não, acho que não vou comprar não, depois de regate ele apresenta, não, também não vou comprar isso não, chuteirinha Nike Mercurial Superfly, vou comprar Superfly, tem essa bola aqui, Adidas, Crasava Winter, Winter, compra também, compra tudo, conjuntos de bolas Adidas Glinter, compra também, comemoração Adoleta, isso aqui é muito safado, Umbro, a bola Umbro, compra a bola Umbro, bora, comemoração Dança do Galope, comemoração do Velhote, a gente já comprou, Adidas, uma bolinha da Adidas aí, canadense, acho que é a bola da MLS cara, porque tem ali ó, bandeira do Canadá e dos Estados Unidos, Hummels, bolinha Hummels aí, autorizada pela FIFA, comemoração da moto é legal, encontrar comemoração da moto, depois eu vejo como é que faz, eu vou começar a botar esse negócio de comemoração, vou começar a aprender a fazer comemoração, conjunto de bolas da Adidas, da J League, do campeonato japonês, comemoração parada, não, não quero isso, beijo no punho, também não quero isso, Adidas da Argentina, olha que bola bonita, a bandeira da Argentina, mais uma chuteira Adidas, Nemesis Messi, 2017, chuteira do Messi, bola mais uma Adidas MLS All Star, compra também, bola da MLS, Joma, chuteira da Joma, olha que bonita a chuteira da Joma, a Joma que sempre dá uma moral, que o canal vou comprar também, a chuteira da Joma, que tem resgatado, comemoração dança do robô, comemoração nocaute, mais uma chuteira da Joma, vou comprar mais uma, e é bom que vocês vão olhando também, o que tem né, conjunto de bolas, da Ligue 1, eu já tenho né, eu jogo a Ligue 1, então a bolinha já está lá, o dinheiro ainda tem muito, mais uma chuteira da Joma, legal, vamos sair comprando, Nike Mercurial Vapor Preta, preta e dourada né, está escrito preta ali, mas a cor predominante tem a preta, conjunto de bolas da Adidas Tor Fabric, compra, Puma, uma bolinha da Puma, vamos comprar também a bolinha da Puma, chuteira Ander, eu não conheço essa marca, então eu não vou comprar, a bola Volt também, ah, da Liga, segunda divisão da, 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 da Espanha, olha só, conjunto de bolas da Liga, Nike Ordem, da La Liga, vamos comprar essas bolotas aí meu irmão, comprando tudo galera, vai deixando o like aí, para a gente fazer mais vídeos assim, Nike Ordem, nível 45, continuar gastando dinheiro, olha que bola é essa aqui, que bola é essa, não conheço essa bola, então eu não vou comprar, campeonato húngaro, vou comprar a bola do campeonato húngaro, para a gente ter na nossa coleção, daqui a pouco eu vou comprar, coisas do Ultimate Team, e a última é o nível, a Nike, para essa Nike aqui, a gente comprou praticamente, tudo desse setor jogabilidade, agora Ultimate Team, a gente tem aqui a chance, de comprar várias coisas, Ultimate Team, impulso de moedas no FUT, contrato de 99 jogos, no FUT, ficou maneiro hein, vamos comprar então, vamos comprar isso aqui, para dar uma impulsionada, lá quando a gente ganhar jogos, quando a gente for jogar, e um contratinho também, de 99 jogos, para botar em um jogador importante, espaço, isso aqui também é legal, para a gente aumentar o nosso espaço, no nosso time, impulso de moedas, agora não preciso, deixar isso aqui para mais tarde, já que eu já tenho, já adquiri, Kit Uniforme FUT, Run The Jewels, não gosto dessa camisa louca não, e aqui eu tenho a chance, de comprar alguns jogadores, por empréstimo, eu tenho como comprar, o Donnarumma, por 12 jogos, tenho como comprar, o Lemar, por 10 jogos, o Keitar, e o Colibali, e o Sol, vamos ver quem a gente, vai pegar por empréstimo, jogador por empréstimo, o Naigolan, e o Lacazette, eu vou levar o Lacazette, primeiro, porque o Lacazette, meu time lá, está basicamente, com jogadores ingleses, da liga inglesa, e como agora, ele é do Arsenal, não, então é legal ter ele lá, Naigolan também, Naigolan também, vamos levar o Naigolan, para empréstimo, ainda tem essa galera aqui, o nível, o Adevar Eldes, também vou levar o Adevar Eldes, para montar um bom time, lá no meu FUT, O Bameyang, eu já tenho, ele emprestava, então depois eu compro ele, pacote de uniformes, FUT Artistas, não, não gosto de palhaçada, Higuaín, Thiago Silva, Degueia, Degueia é legal, Degueia é legal, porque ele é da liga inglesa, então vai aumentar, o meu entrosamento lá, o Ozio, também, então vamos levar esses jogadores, por empréstimo, para adquirir moedas, o azar, né, o azar, tem que estar nessa bagaça, Cristiano Ronaldo, eu já tenho ele lá, então não preciso contratar agora, e o Neira do futebol, alemão, não vou levar ele agora, online, o que eu tenho para comprar aqui, eu tenho para comprar, partidas adicionais da temporada, não precisa, empate na temporada, luvas, para o crack online, partidas adicionais, maioria partida, partidas internacionais, não vou comprar isso, porque ainda não estou precisando, uniforme justo, para crack virtual, segunda pele, Under, para crack, vitória em temporada, não vou comprar a vitória, está de brincadeira, corrupção não, né, não rola isso aí, não tem muita coisa, para comprar aqui no online, jogo extra, talvez mais para frente, carreira, o que eu tenho direito, para comprar carreira aqui, carreira, carreira, carreira eu posso comprar, segunda pele, para crack carreira, não me interessa, observar futuro astro, olheiro vai ver, vai ser mandando, vai ser mandado para identificar um futuro astro, e responderá em algumas semanas, na próxima vez que você entrar no modo carreira, é possível, é possível, por uma temporada, eu vou contratar isso aí, para o nosso, olimpique de marcelia, vamos lá, vamos resgatar esse item, aí, treino focado, não, afro, cumprido, para crack, não quero, corporação financeira, não agora, editar jogador na carreira, quer editar a aparência do jogador na carreira, com isso você pode, após o resgate, você verá a opção disponível na carreira, deixa lá disponível, um dia a gente pode precisar disso aí, mudar a chuteira de algum jogador, não sei, proposta para comandar seleção, não, corporação financeira, só mais para frente, e é isso, tudão, é tudão, né, tudão, é tudão, e aqui é o que eu possuo, que eu comprei, fitas compre, mesmo assim ainda tem muito dinheiro, 483.336, é isso galera, dá o like aí, se você gostou desse vídeo, fui!